Ae Zé Lança Funk, manda putaria pra todas elas já DJ Max porra, DJ Alex bem legal, tic teco da putaria Deixa eu de fazer a pergunta, deixa eu de fazer a pergunta Deixa eu botar na tua bunda Deixa eu botar na tua bunda O que eu sei que tu é puta Deixa eu botar na tua bunda Deixa eu botar na tua bunda O que eu sei que tu é puta Ela é puta, puta, puta assumida Ela é... Ela é puta, ela é puta, ela é puta Ela é puta, olha como é que ela desce com a bunda Desce com a bunda, desce com a bunda É, lê-pam bem esse ouvido aí, moleque Lê-pam bem, lê-pam bem, caralho Ele mesmo, porra Tá maluco? Tchê, Alex, o BENH, atacando só as bravas, hein? Deixa eu de fazer a pergunta Deixa eu de fazer a pergunta Deixa eu de fazer a pergunta Deixa eu botar na tua bunda Deixa eu botar na tua bunda Puto que eu sei que tu é buda, fuck deixa eu botar na tua bunda Deixa eu botar na tua bunda Deixa eu botar na tua bunda, porque sei que tu é puta Ela é puta, puta, puta assumida Olha como é que ela desce com a bunda Olha como é que ela joga essa puta Olha como é que ela desce com a bunda Desce com a bunda Desce com a bunda